Fala pessoal, bem-vindo a mais um O Cozinheiro, só que não. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de batata rosti. Se você sabe o que é, se já tá cheio de água na boca, igual eu. Como vocês já sabem, os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Sem mais o que falar, vamos começar. O primeiro passo da nossa receita é a gente vai cozinhar nossas batatas. Então, pega uma panela grande pra caber as 4 batatas, coloca metade de água e deixa de fervendo a água. Bom pessoal, enquanto a nossa água tá fervendo, vamos adiantar uma outra parte da receita, que é preparar a salsinha, o peito de peru e o bacon pra gente rechear as nossas maravilhas. Então vamos lá. O peito de peru, comprei ele nessas rodelas, vou fazer um bolinho com ele e cortar em fatias. O nosso querido bacon, cubinhos, como sempre. Esquece de tirar a corinha, hein pessoal? Água fervida, vamos lá. Agora a gente deixa por 15 minutinhos. Bom pessoal, passou nossos 15 minutos. A gente espeta a batata, ver se o garfo tá entrando fácil nela. Não precisa tá muito mole igual quando você vai fazer um purê. O garfo só tem que tá entrando mais fácil. Tira as batatas, deixa esfriar e a gente vai descascar elas. Bom pessoal, enquanto as nossas batatas esfriam, vamos preparar o nosso bacon pra deixar ele prontinho na hora de a gente montar as nossas batatas. Coloca um pouquinho de azeite. Vocês vão falar, ah, mas o bacon já tem gordura, você vai colocar mais azeite? É porque a gente vai usar depois desse caldinho que ficar pra fazer as batatas. Liga a nossa frigideira. Coloca os nossos amigões aqui bacon. E vamos deixar eles até eles diminuírem em meio de tamanho. Bom pessoal, o nosso bacon já tá pronto. Agora a gente vai tirar ele dessa hora e reservar ele pra hora que a gente for rechear a nossa batata. Olha isso que maravilha, hein? Bom, enquanto o bacon tava fritando, as batatas já esfriaram e a gente vai descascar elas. Bom pessoal, a nossa batata descascada a gente vai levá-la pro congelador. Isso vai fazer com que ela fique um pouco mais firme pra gente ralar ela antes de colocar na frigideira. Como a gente cozinhou a batata, ela tá um pouco molenga. Não sei se vocês perceberam, pra descascar tá até um pouco difícil, ela fica um pouco mole depois do cozimento. Por isso que eu falei pra vocês, não deixarem ela cozinhar demais, senão vocês não vão conseguir ralar ela depois. Então, vamos colocá-la no congelador por uma hora e a gente volta pra ralar a batata. Já passou uma hora que a nossa batata ficou no congelador. Agora a gente vai ralar elas em ralo grosso, beleza? Liga aquele óleo que a gente deixou do bacon em fogo baixo e a gente vai colocando a batata. Tenta não fazer o disco muito grande. Deixa ele aproximadamente uns 20 centímetros, porque senão depois na hora de virar a gente não vai conseguir. Eu sei que quando a gente tá fazendo em casa, às vezes a gente quer exagerar, ah, é minha mesmo, eu vou fazer grande. Mas nesse caso, acreditem, eu já fiz e depois pra virar foi muito difícil. Agora a gente vai temperar. Um pouquinho de sal, um pouco de pimenta. Vamos forrar com o requeijão. Outra coisa, não coloca recheio perto das bordas, porque a gente precisa fechar depois com a batata. Coloca a nossa maravilha aqui dentro. Um pouquinho do parmesão. E fecha com a batata. Essa batata agora a gente vai temperar também, com um pouco de sal e mais um pouquinho de pimenta. Agora a gente tampa e deixa ele por mais ou menos uns 5 minutos antes de virar. Vocês devem estar perguntando. E o peito de peru, se eu não colocou ele, não usou ele, eu vou utilizar ele como uma segunda opção de recheio. O pessoal tem falado muito pra mim nas redes sociais. Ah, mas eu não como bacon. O que eu posso substituir o bacon? E quem é vegetariano? Quem não come bacon, minha sugestão é o peito de peru. Fica muito gostoso. Misturado com o requeijão e o parmesão. A batata é sua. Você pode rechear com o que você quiser. Com frango, só com queijo. Queijo presunto, queijo peito de peru. E pra quem é vegetariano, proteína de soja. Façam com o que vocês quiserem, pessoal. A batata é de vocês. Eu só tô colocando o peito de peru como uma segunda opção, mas tem milhões de opções, milhões de recheios que vocês podem trabalhar na batata. Entendeu? Bom, pessoal, passou os nossos 5 minutinhos. Agora a gente vai tentar virar a batata. Eu já tentei algumas vezes, já destruí algumas batatas. Vou tentar virar com a ajuda do prato. Se quiser tentar com uma outra frigideira. Olha lá, o prato deu certo. Recomendo aí pra vocês. A gente coloca de volta. E agora coloca um pouquinho de parmesão. Pra dar uma graça. E a nossa salsinha. E agora deixa por mais uns 5 minutinhos. O cheiro maravilhoso. Agora nós vamos pra parte que vocês mais gostam. É a parte que eu desprezo. Olha que maravilha que tá isso aqui. Tá bem quente. Mas tá um cheiro maravilhoso. Façam, testem. Uma delícia. Se vocês gostaram, é melhor ainda. Se vocês gostam de batata, qualquer receita de batata, dê um like aqui no vídeo pra ajudar a divulgar o canal. Se você quiser aprender qualquer outra receita, comenta aqui no vídeo, no Facebook, no Instagram, que eu vou olhar, vou fazer a receita. Principalmente porque depois eu vou comer essa receita. Então, se vocês estão gostando do canal, se inscrevam aqui. Não percam ver no vídeo. Toda semana aí tem vídeo. Hashtag eu cozinheira pequenininha. É isso aí, pessoal. Deixa eu ficar com a minha maravilha aqui. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.